É Lasha e a Missila Nova Match Hitmaker, sabe pra quem me mostra esse poder Tá em novinha, bota pra servir Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? Então dança, novinha, vai, vai Sapequinha, mostra esse poder Vai novinha, bota pra servir Eu fiz esse funk pra você Tô gostando Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bater, bater com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver o bote tremer, 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 tremer Eu quero ver o bote tremer, tremer, tremer Carai, carai, carai Sabe que minha mossa é esse poder Vai novinha, bota pra servir Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Vai, 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 vai Itchimake Tchau, tchau